Querem assistir Profit? Você também? Venha no csgo.net e utilize o código EV5 para ganhar 25% de bônus, toda sorte do mundo e concorrer ao Madrago Amori Utilizando o código até dia 12 de novembro, que será o meu aniversário E no meu aniversário, você que pode ganhar o melhor presente Uma dádiva dos índios Nossa Eu quero que... Nem vou dentro Tá com medo, ligado 3x, 2x, 2x 2x, 2x Não consigo olhar a passagem Passa, peguei Banco Ok, vou pular Você desmoke Jogo Nice Nice Ó, eles desmocaram eu, ó Ó o que eu faço, ó Beleza, se tu quer entrar aqui... Último banana Vou entrar aqui WP na areia Meu Deus, espera eu pegar ele, velho Eu ia pegar ele, mano É bom Ô, peru Vou smocar a janela aí Vai ver essas blocadas lá Ele vai smocar, diz ele Ele não tem nem smoke, mano Ele é isso Não, mano Não, mano É um monstolose Não, mano É um foco Não, mano Não tem smoke Ixi, mano Morreu, velho Ó, me... Como você deu aí Cuidado pro vídeo Cuidado pro vídeo Tá lacrada essa Bzinha aqui, mano Tá lacradinha Tá lacradinha Tá lacradinha a Bzinha de Titi Wave, mano Três... Dois... Easy pra Titi Wave Olá, YouTube Não, não é garantido, né, galera Quer este Profit? Você também vê no CSCO.net Utiliza o código WAVE5 Para ganhar 25% de bônus Toda a sorte do mundo E concorrer a uma Dragon Lore Usando o código Até dia 12 de novembro No meu aniversário É você que ganha o melhor presente E essa arma eu deveria ter tirado O SQR vai bater na minha cara Mas a gente finge que nada aconteceu E continua a vida